Recarregue seu cartão com criptomoedas e receba cripto backing bitcoins nos seus pagamentos com o Walter. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. O Tainan diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 16 de maio de 2021, domingão, e vamos aí falar sobre o bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes, eu peço encarecidamente que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? E convido também a participar do nosso grupo no Facebook, seguir nosso canal no Telegram, os links vão estar aí embaixo, beleza? Bem pessoal, antes de falar sobre o bitcoin, eu tenho algo aí muito importante pra falar, tá? Na análise de ontem, o meu parceiro Nicolas, ele comentou aí na análise no canal dele, Nvieira, Tribo do Trade. Se você não é inscrito, recomendo, se inscreva, tá no canal dele, ele também posta análise aí com muita frequência, né? Ontem na análise dele, ele comentou, pessoal, sobre a Josiele, que ele viu um comentário no Facebook, tá? Que ela tava precisando de ajuda, né? Que ele viu uma publicação no Facebook, ele até fez uma chamada de vídeo com ela e compartilhou aí na análise dele de ontem, né? Mostrando lá a situação dela, tá com crianças em casa, eu sei que no Brasil há muitas pessoas nessa situação, nesse momento, né? Eu ajudo algumas pessoas aqui onde eu moro, tá? E ele, né, ele acabou vendo isso aí e compartilhou no vídeo dele. Eu recomendo que se você é uma pessoa que tem um coração bom, gosta de ajudar as outras pessoas, veja isso, tá? Vá na análise dele. Eu ajudei com dinheiro, ele ajudou com dinheiro, tá? Dentro do que a gente pode ajudar, a gente ajudou. E é isso, pessoal. Eu recomendo que vocês conheçam o canal dele, vejam a análise dele de ontem. Eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do vídeo, tá? Pra vocês verem aí, né? Se vocês quiserem ajudar de alguma forma, tá? Bem, pessoal, então vamos pro gráfico. Bitcoin, tá indo pra onde, pessoal? Bem, a gente vê aqui que desde o dia 14 de abril, o Bitcoin vem aí fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Já não é novidade pra gente, tá? Um zigue-zague descendente aí, né? E, pessoal, ontem, tá? Na minha análise eu falei, olha, ele tá rompendo aqui o que parece ser um retângulo e tinha nada a ver, né, pessoal? Ele voltou, o mercado tá extremamente lateral, tá? Mas no curto prazo ele tá lateral, mas a tendência geral aí é um contexto de baixa, viu, pessoal? E eu já tô começando a ver aqui agora um triângulo descendente, tá? Um padrão aí, né, de continuação da tendência de baixa, tá? Geralmente esse padrão, a maioria das vezes ele aparece aí no contexto de tendência de baixa, né? Dá pra ver o padrão, tá? Ele não tá tão forte assim, né? Ele tá com muitos pontos aí que foram violados, tá? Mas se a gente olhar aqui, a gente vê, sim, né? Um padrão aí, um triângulo descendente se formando no gráfico do Bitcoin aí, tá? No gráfico de uma hora. Pessoal, eu acredito que o contexto geral do Bitcoin ainda é de queda, tá? Muita gente... E o alvo dessa figura aqui, tanto daquele retângulo que eu fiz ontem quanto dessa figura, seria região dos 42 mil, 43 mil dólares, tá? Então, pro Bitcoin, a perspectiva, por enquanto, ainda, infelizmente, é baixista, viu? Gente... Muita gente tava comentando que ontem o Fear and Greed, esse indicador de medo e euforia do mercado, ele veio marcando extremo medo, Extreme Fear, né? Ele veio em 20, tá? Um dos níveis mais baixos aí. Só que, pessoal, eu não tô sentindo esse medo todo, não, tá? Eu acho que... Não sei, eu acho que o mercado, ele não tá tão medroso assim como esse indicador mostra. Por que que eu acho que não, pessoal? Bem, primeiramente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Uma dessas coisas aí que tá me fazendo acreditar que não tá com tanto medo assim, é que agora, às 13 horas, mesmo com o mercado cair na taxa de funding, né? Binance, ela subiu, tá? Pro mercado futuro. E se a gente for aqui em trading data, né? Não tô falando da maneira correta, a gente vê que há aí, na atualização dos últimos 5 minutos, 2.8 longs pra cada short, ou seja, 2.8 pra cada pessoa vendida na Binance Futures, há 2.8 pessoas compradas, né? O que que isso nos diz? Isso nos diz que tem muito mais gente apostando na alta do que na queda, tá? Isso aí vem assim desde ontem, tá, pessoal? É... O mercado, ele segue aí, ainda, na minha visão, bem eufórico, ele segue aí, bem... Bem comprado, tá? Ao contrário do que tá mostrando ali no FII em Grid. E outra coisa também que mostra, na minha visão, que o sentimento do mercado não é de tanto, talvez não seja de tanto medo assim, e talvez até de ganância, tá? Pra mim, um dos maiores indicativos de que a gente tá em um mercado extremamente ganancioso nesse momento, é de que... É... Se a gente olhar aqui o gráfico da dominância do Bitcoin, a gente vê que as pessoas ainda estão acreditando muito nas altcoins. Se a dominância do Bitcoin cai, quer dizer que as altcoins aí, elas estão cada vez ocupando mais valor de mercado, né? Ganhando valor de mercado aí, ganhando participação no mercado frente ao Bitcoin, tá? Isso quer dizer o seguinte, as pessoas estão saindo do Bitcoin e do dólar e indo pras altcoins. Altcoins são ativos aí de extremo risco, tá? E se as pessoas estão aí indo pra altcoins, na minha visão, isso quer dizer que elas estão tomando risco, elas estão arriscando, elas estão acreditando aí que as altcoins vão subir muito, que ela vai comprar uma ADA cardano da vida a 2,40 e ela vai triplicar o patrimônio em um mês. A pessoa tá acreditando que vai comprar a Ethereum a 4 mil dólares e vai triplicar o patrimônio em um mês, tá? Então, na minha visão, pessoal, talvez não seja de tanto medo assim, tá? O mercado não esteja com tanto medo e talvez, na minha visão, pelo menos, ele esteja aí ganancioso, tá? Ele esteja extremamente ganancioso, ele esteja tomando muito risco, muito mais do que deveria, tá? Então, é muitos novatos entrando no mercado, isso aí não é um bom indicador, pessoal. Se a maioria tá fazendo uma coisa, você deve tomar cuidado, porque geralmente no mercado, a manada, a maioria tá fazendo errado, tá? Então, eu não acho que assim o momento é de tanto medo e eu acho que até hoje, às 21 horas da noite desse domingo, o Bitcoin pode cair mais sim, tá? Então, pro Bitcoin, pessoal, pro mercado de criptomoedas é isso, eu sigo aí cauteloso, tá? Eu acho que vocês deveriam tomar cuidado aí, viu, pessoal? Uma moeda que eu comentei ontem, pessoal, foi a Bake, tá? Essa moeda aqui, né? A Bake no par BUSD, Bake BUSD, ela rompeu aí uma bandeira de alto, tá? Ela foi lá, conseguiu fazer o pullback, rompeu a cabeça do pivô e confirmou o rompimento. Só, pessoal, que primeiro, tá? Ela, quando ela chegou aqui nesse topo aqui, você já deveria ter feito uma parcial, pelo menos, e subido seu stop, tá? Se você não fez isso ainda, dá tempo de fazer, sobe seu stop, tá? Toma cuidado, porque o Bitcoin aí corre risco aí de cair hoje. E se o Bitcoin cai forte, ele puxa todas as altcoins pra baixo, tá? Então, por isso, você sempre tem que estar gerenciando o seu risco, subindo o seu stop, né? Movimentando o seu stop pra cima em direção ao preço de entrada, ou talvez até em direção ao lucro, tá? E fazendo parciais aqui ao longo do caminho, porque o momento do mercado, na minha visão, ele é de muito risco, e talvez o mercado ainda não tenha sangrado tudo que tinha que sangrar, tá? Bem, pessoal, a Bake aí, ela rompeu, né? Esse padrão, tá? Se a gente projetar pra cima aqui, o alvo estaria aqui nessa região dos 8 e 27, né? Não chegou ainda, tá? Vai chegar? Não, não sei. Ela chegou ali nos 7 e 97 e já caiu. O Bitcoin começou a cair e puxou ela pra baixo, tá? Mas minha dica é essa. Faça gerenciamento de risco. Não fique te esperando pra vender tudo no alvo. Não fique comprando sem stop se você não entende o que é trade. Se você não entende o que as pessoas aí, os grafistas falam, não entende de gerenciamento de risco, não tente fazer trade, porque provavelmente você vai perder dinheiro, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que o mercado, ele tá bem perigoso por enquanto, tá? Eu acho que vocês deveriam tomar cuidado. Talvez hoje de noite aí a gente tenha uma visão diferente, mas por enquanto o mercado aí, ele não tá dando sinais muito claros de pra onde vai. E os sinais são divergentes e existe risco dele cair mais sim, tá? Bem, pessoal, desejo a vocês aí um bom domingo, um bom descanso. Até mais, tchau. Você já pensou em investir em Bitcoins, mas não sabe por onde começar? Na Bitpreço, tudo fica mais fácil. Bitcoin é na Bitpreço.